E aí galera, beleza? Aqui é o Chrisx e hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí que estão começando no jogo Mas não é nem pra você que tem 1 ou 2 dias de jogo, é pra você que entrou agora no jogo Primeira vez que você vai jogar é agora Então eu vou te mostrar como eu acho melhor começar um jogo Tem outras maneiras, mas eu acho melhor assim Então vamos lá que eu vou te mostrar A primeira coisa você tem que entender é a interface do jogo Mas isso eu já tenho um vídeo falando sobre vento, frequência cardíaca e som E sobre visibilidade, então dá uma olhada lá Pode ser que eu coloque na descrição pra te ajudar Depois desse vídeo você vem pra esse, daí eu vou te ensinar qual a maneira correta de fazer o seu progresso pelo mapa, beleza? Vamos começar aqui, deixa eu ver o que eu tenho no meu inventário Faz tanto tempo que eu não jogo o jogo desde o início Tem uma, dois, quatro, três aqui, deixa eu colocar lá no dois que eu gosto de usar aqui Colocar o binóculo no zero Chamariz de Corsa, Bramira de Viado, beleza Primeira coisa galera, depois de entender a interface você tem que entender o seu mapa Essa aqui, pontilhada, são essas né, no caso são as estradas principais do jogo A primeira coisa que você tem que fazer quando você começar um jogo É ver o mirante mais próximo e ir pra ele Como que você faz isso? Simplesmente ir em direção a ele Mas aqui ó, já tem a visão ali Eu vou até pegar o meu binóculo Vou te mostrar o mirante aqui ó Esse é o mirante Vamos supor que ele não esteja tão à vista Né, porque esse é o mirante do começo Depois vão ter outros mirantes que não vão estar na sua vista Você aperta a M Vê onde tá o mirante Aperta o botão direito em cima Isso no PC, eu não sei como marca nos consoles E posicionar ponto de rota Mas aí no console você faz o mesmo procedimento Posicionou ponto de rota Vai ficar um pontinho laranja no mapa Então toda vez que você se perder atrás de um bicho e tal Ah, mas eu preciso continuar indo pro mirante Então você olha o ponto laranja e vai em direção a ele Então eu vou andar até lá Eu vou só tentar abater esse animal aqui Antes acho que eu não vou conseguir Porque a arma do começo do jogo, né Mas vamos lá Esse animal, o jogo sempre vai te dar um animal dando sopa no comecinho Aí você tenta abater ele Vou tentar aqui Vamos ver se a gente consegue pegar ele Ah, é bom que eu já explico pra vocês também como que funciona o rastreamento Eu tô correndo aqui Mas quando você estiver jogando evite de correr Eu só corri porque depois do tiro os animais que estão por perto Geralmente vão correr, né Ó, quando você Olham os passos de animais no mapa Todos estão brancos, né A partir do momento que você rastreia ele Rastreia esse aqui Ele tá azul O restante é branco O restante são de animais que eu ainda não peguei pra rastrear O azul é do animal que eu tô rastreando no momento Caso pra você fique difícil ver As cores que o jogo escolheu Você vem aqui, ó Em sistema Jogo E desce até aqui, ó Aí você muda as cores do Do rastreio de animais Conforme você prefira Vamos lá então Vamos procurar esse animal Tem outros animais correndo aqui em volta Deixa eu dar uma olhada Se aparece algum dano sopa Vou agachar aqui Deve tá pra longe Pelo jeito é som de lebre Vamos continuar e Ir atrás do meu animal aqui Quando eu achar ele a gente volta Ó, sempre procurando pelo azul, beleza Ah, nem precisou, galera Tá aqui, ó Foi um tiro bom Aí o que a gente vai fazer É vamos recolher ele Ó, foi um tiro que pegou no pulmão esquerdo Deu 100% de abate rápido Mônus de integridade 100% E abate em sequência zero Abate em sequência é Você mata o animal e recolhe o animal Conforme você vai fazendo isso Você fica com 100% Cada animal te dá Se eu não me engano 20% de De abate rápido em sequência Daí com cada 5 animais Você vai ter o 100% E após isso Ele se mantém em 100% Caso você mate um animal E não recolha Ou fique muito tempo sem abater animal O jogo vai te punir E voltar isso aqui pro 0% Isso vai te impedir de pegar animais diamantes Mas isso é Um assunto pra mais pra frente Você que tá começando agora Não precisa saber sobre os animais diamantes No caso Você tem que ficar rico E ganhar dinheiro no começo Vou aqui aceitar Beleza E agora sim Eu vou correr lá pro meu mirante Pra não perder tempo E te mostrar o que fazer Galera Tô quase chegando no mirante Passei por esse Essa paradinha aqui Vou te explicar Se tiver no seu caminho Você vai até nela Aperta E Ele vai te dar algumas informações Aqui E você acaba ganhando Uma XP extra Muitas vezes Deixa eu ver se eu vou ganhar XP Nesse caso Olha lá Mais 100 de recompensa Pra quem tá começando o jogo 100 de recompensa É muito bem vindo Então sempre que tiver no teu caminho Vai lá e pegue Beleza galera Chegamos aqui no mirante Vou abrir o mapa Pra mostrar pra você Como que tá O mapa ele vai abrindo A claridade aqui Conforme você vai andando Mas você pode ver Que eu não enxergo nada Longe É bem limitada essa visão Então eu vou subir no mirante Vou ativar o mirante E vocês vão ver Que a coisa vai mudar Beleza Cheguei aqui em cima no mirante Aperta E Você já sobe de nível Tem essa cena da hora aqui Sobre Do mapa e tal E quando acaba isso aqui Você ganha uma boa recompensa Aí você já Olha o tamanho Que ele já me abre no mapa Aí eu consigo ver Os postos avançados Que são Representados no mapa Por esse Esse iconezinho De uma casinha Ela tá verde ainda Porque eu ainda Não desbloqueei Ó Ele desbloqueou duas Pra gente Né No mapa Então vou mandar Pra essa Que tá mais perto Depois a gente Vai pra essa aqui Ó Novamente agora Botão direito Posicionar ponto de rota Vou ver onde tá O ponto laranja Cadê? Tá pra lá Vou andar pra lá Beleza? Se eu encontrar Algum animal no caminho Eu mato Mas no momento Não é meu foco O animal Meu foco é chegar Nessa casinha E desbloquear O posto avançado É Você pode ver Que ele continua verde Ele só vai deixar De ficar verde ali Quando você ativar ele Aqui no Nesse mastro Aqui ó Acho que é um mastro De bandeira Não sei Não sei nem o nome Do negócio Mas vamos chegar aqui Aperta E Beleza? Você vai ganhar Mais alguma XP Provavelmente Ó Mais 100 de XP Pra quem tá começando A XP é sempre bem vinda Como eu já disse Beleza? Vamos apertar M Aqui agora Ó Muitas vezes você Aperta M Ele não vai pro mapa Direto Mas o mapa Tá aqui em cima Agora eu vou traçar Um ponto de rota Pra esse ponto E vou andar Até nele Você pegando Dois pontos Desse Aí sim Você vai começar A caçar Porque aí você pode Ir de um lugar Pro outro E a chance De encontrar animal É maior Beleza? Então quando eu tiver Chegando lá Nessa casinha Que eu marquei Deixa eu marcar Mais pra cima Dela aqui Aí a gente volta Beleza? Bora Lembrando galera Que eu tô fazendo Todo esse trajeto A pé Tem o quadriciclo Eu posso pegar Mas eu sei que Muitos de vocês Que vão comprar o jogo E compraram de primeira Não tem o quadriciclo Então eu quero Fazer o mesmo Procedimento Que você vai fazer Tô indo a pé Ah O bom Que eu cheguei Numa guarita de caça Aqui Deixa eu ir devagarzinho Que às vezes Tem urso por aqui Daí eu já garanto Mais um abate Essa guaritinha de caça Galera Não é interessante No começo Você viu lá Que eu matei Aquela Aquela corsa Se eu não me engano Era uma corsa Ganhei uma graninha Aqui por ter Desbloqueado as coisas E tal E esse Essa guaritinha de caça Ela é boa Mas Mais pra frente Ela custa R$2,100 Então Eu tenho R$3,479 Se eu gastar R$2,100 Aqui eu fico Sem grana E no começo do jogo Você precisa de grana Pra comprar munição Grana pra dormir Grana pra tudo Pra comprar arma nova Então não gaste Com esse tipo De instalação A não ser Que você ganhe Muito dinheiro Num dia Tenha sorte na caça E por aí vai Caso contrário Esqueça Foque em ganhar grana E não em gastar Beleza Tem bicho chamando Aqui Acho que não vai ter Bicho perto de mim Vou começar a correr Novamente E a gente se vê Lá no próximo ponto Beleza galera Estamos chegando Aqui no segundo Posto avançado Vamos desbloquear ele Bora lá Beleza Desbloqueamos Vamos ganhar Mais uma XP Olha Já aparece O container Esse container Aqui é a sua lojinha A partir desse momento Galera Você pode dar O que a gente chama De viagem rápida Ou eu falo Teleport Estou acostumado Com outros jogos Que tem teleport Então eu falo teleport Você está em uma área Qualquer área do mapa Vou abrir o mapa Aqui Você queira Ir para Vamos supor Que eu quero Caçar na beira Desse lago Aqui Tem um posto Avançado Aqui Botão direito Em cima Viagem rápida Pronto Já estamos aqui Aí é só Eu ir para o lago E caçar Vou voltar Aqui para O ponto Que eu estava Vamos supor Que eu estou Em outro lugar Já e quero Vir próximo A esse ponto Botão direito Viagem rápida É bem simples Então por isso Que eu digo Para você Quando começar Tente abrir os dois Para você ter Toda essa área Do mapa Com acesso rápido Se você fica Caçando só aqui Até você chegar aqui Vai ser uma vida Andando Beleza Então deixa para Sofrer nos primeiros Instantes de jogo E depois você vai De teleport Agora galera A partir desse momento Você pode sair Para caçar Como eu disse Já tem um vídeo Ensinando sobre a Interface do jogo Você dá uma assistida lá Lembre-se que esse jogo Não é para você Atirar na cabeça Do animal Um headshot Aqui não funciona Como jogos Outros jogos FPS Um CS Um PUBG Para matar animal Você tem que acertar Lugares vitais Coração Pulmões São as duas Primeiras Os dois primeiros Focos Que eu vou Na cabeça Até mata Mas tem um ponto Muito específico Ali Que começando no jogo Não vai conseguir acertar E você vai se frustrar Você vai perder Muito tiro Vai dar tiro E vai perseguir O animal por quilômetros Até o animal morrer Se morrer Então foque em acertar No coração E pulmão Beleza Isso aí você dá Uma pesquisadinha E você vai aprender Depois eu vou fazer Outro vídeo também Mostrando lugares Para acertar o tiro O que você pode Fazer também galera É entrar no Guia da Steam Que agora tem um guia Em português Mostrando muita coisa Se você dá uma lida Acho que com 15, 20 minutos Você lê tudo E aprende muita coisa Interessante do jogo Eu vou deixar o guia Aí na descrição E no mais É isso Caso você for caçar E acabe a sua munição Eu vou te ensinar Como usar a loja E recarregar aqui Antes de acabar o vídeo Porque muita gente Quando acaba a munição O jogo dá 20 e poucas munição Aqui Munições né 20 e poucas munição E quando acaba O pessoal fica assim Perdido Vamos supor que tenha Acabado minha munição Agora eu já tenho 3 e 400 Então eu venho aqui Na loja É você não Vamos supor que você Não saiba Qual munição comprar Então faz o seguinte Você aperta F1 Vai aqui no inventário Vê aqui ó A sua arma Você está com uma Ranger Ponto 243 Então Eu vou aqui ó Aperta E Todo posto avançado Vai ter essa lojinha Aperta E Loja E ache a arma Que você está com ela Que é a Ranger 243 Achando a sua arma Você vem aqui do lado Itens compatíveis Apertou Itens compatíveis Ela vai te mostrar As munições Que você tem aqui Para poder usar Vamos supor que a minha Acabou Eu não tenho Essas 20 Que estão ali na minha arma Então eu clico aqui ó No caso Essa aqui é gratuita Você não vai gastar dinheiro No começo E vai em comprar Compre o tanto Que você quiser Ela está indo direto Para a minha arma Porque a minha arma Se tiver uma munição As que eu compro Já vão automaticamente Para ela Eu vou tirar daqui E vou mostrar para você Como você faz Deixa eu ir em estoque Estoque Beleza Aqui Você comprou as suas munições Sua arma está zerada Você aperta E Aqui e vem em estoque Aqui em estoque A gente tem o depósito E o nosso inventário Que vamos supor Que é a nossa mochila Você simplesmente Arrasta A munição Para o inventário Pronto Agora você tem A sua munição Disponível Mas ainda assim Note que a sua arma Está sem munição Vou apertar R Para recarregar Não acontece nada Então você aperta F1 Abre aí Vai em inventário Sua arma já está aqui Ela tem um Slot Para munição E um slot Para mira A mira está branca Quer dizer que a mira está ali Então você clica aqui Munição E arrasta a sua munição Para dentro Do slot Pronto Você já tem munição Só sair caçando Beleza No próximo vídeo Eu vou te mostrar Mais algumas coisinhas Que são indispensáveis Para quem está começando Se você gostou Dá aquele like Para a gente É nóis E até a próxima Fui